Olá pessoal, meu nome é Gilberto Xavier, aqui nesse vídeo vou passar para vocês como acessar as plataformas do terminal rodoviário Tietê de metrô, ônibus, Uber, táxi e carros particulares. Pessoal, a estação de metrô portuguesa Tietê, os pontos de ônibus, as paradas para táxi e Uber, o desembarque de passageiros e de carros particulares estão praticamente dentro do terminal rodoviário Tietê. Basta acessarem as rampas de subida e descida para a compra de seus bilhetes nos respectivos guichês das empresas com seus respectivos destinos também. Muito bem pessoal, esta foi a parte 3 para o embarque e desembarque de passageiros para o terminal rodoviário Tietê. Aguardem então que seguiremos com a saída dos respectivos ônibus para seus destinos e saída dos homens pela marginal Tietê, seguindo pela rodovia Castelo Branco para seus respectivos destinos. Logo mais no próximo vídeo. Até mais e obrigado pela visita.